Bom dia a todos. Interpreto Matheus Neves da Fontoura e Fábio Tischer, A Mentira. A mentira mata a alma, fere o peito, dilacera, afoga a crença da gente, deixa a esperança tapeirar, amarga o dom da saudade. Teste-se o pocho do desgosto, faz deserto a terra fértil, apaga o riso do rosto. Não há donos de verdade, tem padrões pra todo certo. Não há quem faça mentira, ser verdade por decreto. Quando se quebra a confiança, não há quem junte os pedaços. Não se remenda amizades, nem amores feito um laço. Não há mentira, não há mentira mais triste que a falsidade no olhar. Abraço de simular, beijo morto, sem sabor, fere tanto quanto fere. Eu te amo sem amor. Não há donos de verdade, tem padrões pra todo certo. Não há donos de verdade, tem padrões pra todo certo. Não há quem faça mentira, ser verdade por decreto. Quando se quebra a confiança, não há quem junte os pedaços. Ou se remenda amizades, nem amores feito um laço. A mentira amizades, nem amores feito um laço. A mentira não precisa ter palavras pra sembrar. Não há mentira, não há mentira mais triste que a falsidade no olhar. Abraço de simular, beijo morto, sem sabor, fere tanto quanto fere. Eu te amo sem amor. Abraço de simular, beijo morto, sem sabor, fere tanto quanto fere. Abraço de simular, beijo morto, sem sabor, fere tanto quanto fere. Eu te amo sem amor. Eu te amo sem amor. Amém.